A CIDADE NO BRASIL Fazer do mesmo jeito que eu fiz o meu solar? Fazer do mesmo jeito que eu fiz o meu solar? Pode passar. Pode decolar. Pode ir. 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 Pode decolar aí Pode decolar aí De um lado ou outro É no GPS É no GPS É no GPS É no GPS Não, nem para pegar ele É, com o cabelo dele Para passar no susto Nossa, isso aqui tem que dar um papo Senão tem que puxar com tudo Senão não vai Senão não vai Senão não vai Mas aí vai continuar com tudo Você vem abrindo Ah, tá Tá, tá, tá? Tem que lembrar que eu tô com 5S agora, né? Por quê? Mais rápido aqui. Ah. Tô atrapando as mãos. Atrapa os mãos. Tô atrapando. Well... Cura lá. Tá. É... É... Agora tá legal. Se abaixar um pouquinho mais, pega o vermelho do sol. Deu, mas o teto atrapalha, né? Inscreva-se. Acesse o nosso site www.clap.com.br O que aconteceu? Aconteceu? É? Não posso passar muito perto da cerca. O que aconteceu? 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 Obrigado.